Atenção para o top de 5 segundos No ar, um campeão de audiência do seu ponto da notícia Um auxílio que está dando dor de cabeça aos brasileiros O governo federal adiou o lançamento do Auxílio Brasil Programa que vai substituir o Bolsa Família Após uma repercussão negativa no âmbito econômico O motivo seria a falta de garantias fiscais para o pagamento do programa social à população A esperança segue viva para que a menina que foi esmagada por um muro do metro do Recife Sobreviva ao acidente A CBTU disse que vai avaliar uma possível ajuda à família Você vai ver também as informações sobre um barco brasileiro que bateu numa ponte no Equador Chuva forte em Belo Horizonte deixa a capital mineira totalmente alagada Que registra estragos E mais, um avião cai no Texas com 21 pessoas à porta Boa noite pra você O governo federal anunciou hoje o adiamento do lançamento do programa Auxílio Brasil O Auxílio Brasil vai ser o programa social que vai substituir o Bolsa Família E deverá pagar até 400 reais a cada beneficiário Ou seja, consequentemente, o valor médio do programa passaria a aumentar para 400 reais Há algumas restrições para que os beneficiários possam ganhar o valor Porém, o problema total do Auxílio Brasil não é a sua formatação Mas sim a questão fiscal Hoje, a Bolsa de Valores de São Paulo desabou Fechou em queda de mais de 3% E o dólar, assim como outras moedas, dispararam Por conta da falta de garantias fiscais para o pagamento do programa A População O governo ainda não conseguiu apresentar uma ideia baseada e concreta Em algum argumento coerente para poder lançar o programa Cumprindo todas as suas regras orçamentárias Sem ter que precisar criar alguma dívida externa Por conta do pagamento do programa O Auxílio Brasil vinha sendo discutido desde o ano passado Chegou a ter um nome fantasia no passado de Renda Brasil Mas acabou mudando a ideia de Jair Bolsonaro De querer lançar um programa social próprio com a sua marca no seu governo Que poderia vir a turbinar votos para ele Para a sua possível reeleição nas eleições do ano que vem Enfim, tudo isso aí é meio que um jogo político Que não está tendo a sua conta fechando com sucesso Por conta justamente do quesito fiscal E é esse quesito fiscal que fez com que a Bolsa de Valores de São Paulo Desabasse e o valor da moeda do dólar Disparasse no mercado financeiro brasileiro Hoje, ou melhor, daqui a pouco No nosso primeiro intervalo aqui do Expresso Você vai ver o boletim Momento Econômico E os valores de cada moeda perante o real A nossa moeda brasileira Que dispararam Foi uma coisa absurda que aconteceu O dólar, por exemplo, está praticamente sendo cotado a R$ 5,60 O dólar comercial, que o dólar turismo já rompeu a cada dos R$ 6 Assim como moedas como Euro, Libra e Franco Suíço Que já estão na cada dos R$ 6 Detalhe, a Libra está sendo cotada a mais de R$ 7 O Bitcoin subiu quase 4% de valorização Enquanto que a nossa moeda brasileira segue estagnada Segue derretendo E a situação cada vez mais vergonhosa Para o nosso país fiscalmente No quesito economicamente falando Qualquer outra informação sobre este assunto Claro que ainda nesta edição do Expresso Direto Iremos voltar a falar para vocês Bom, a CPI da pandemia deverá apresentar amanhã O relatório final Onde deverão ser apresentados pelo menos 72 indiciados Onde a grande expectativa é de que a CPI possa indiciar Formalmente o presidente Jair Bolsonaro E aliados como o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello E até o ministro da Casa Civil, o general Walter Sousa Braga Neto No relatório da CPI da pandemia Para serem investigados pela Justiça Por irregularidades na gestão E também por crimes contra famílias Que porventura perderam parentes Devido ao negacionismo Devido a todos os processos A toda a gestão Que o governo federal tomou Durante a crise pandêmica do Brasil O relator da CPI da pandemia É o senador alagoano Renan Calheiros do MDB E agora há pouco O Conselho Nacional de Secretarias de Saúde Em parceria com a CNN Brasil Divulgaram os números atualizados da pandemia em nosso país Nas últimas 24 horas O Brasil registrou 390 mortes E 12.969 casos de Covid-19 Totalizando tudo O Brasil tem 21.664.879 diagnósticos positivos de Covid-19 Desde o começo da pandemia E 603.855 mortes provocadas pela doença Desde o começo da crise pandêmica em nosso país Nós noticiamos ontem e também no domingo No domingo news Que um acidente envolvendo uma menina de 8 anos Por ter sido esmagada por uma parte da moreta do metrô do Recife Fez com que a vítima estivesse internada em estado grave no hospital da restauração De acordo com parentes de Kemili Ketelin De 8 anos A vítima que está entubada na UTI do HR Abriu os olhos hoje A esperança de que ela sobreviva ao acidente segue cada vez mais E os parentes da menina de 8 anos Pedem ajuda para poderem manter, fazer as compras e os pagamentos dos suprimentos Mantimentos, medicamentos Que poderão vir a serem necessários para a recuperação de Kemili Ketelin A família também pede cestas básicas A CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos Detentora dos trens do metrô do Recife E de toda a sua estrutura Incluindo linha férrea, cabos, estações E também as muretas Disse que vai avaliar a possibilidade de fornecer uma ajuda indenizatória A família de Kemili Ketelin Por conta do acidente Mas de todo jeito Segue aqui a nossa torcida para a sua recuperação A seguir você vai ver Mark Zuckerberg é hoje uma figura polêmica no quesito de privacidade da internet Por quê? E ainda um avião com 21 pessoas a bordo caiu no estado americano do Texas hoje à tarde Voltamos já Ainda um avião com 21 pessoas a bordo 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 Se inscreva no canal 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 E para Belo Horizonte E para Belo Horizonte a previsão para amanhã é de chuva Mas hoje, principalmente na parte da manhã O temporal caiu no canal E um barco O barco foi construído nas águas Se inscreva no canal Se inscreva no canal E para a manhã é de chuva no canal E para a manhã é de chuva no canal